Música Salve galera Douglas, Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui um bug que está funcionando E o que eu sempre faço aqui, tá? Quando os invasores não deixam pegadas na base Pode ver galera, a mensagem aqui embaixo Desta vez os ladrões não deixaram pegadas Isso significa que quando você for sair aqui para fazer invasão de vingança Não terá base nenhuma E tudo o que eles fizeram aqui, vou mostrar para vocês Será em vão, tá galera? Eu entrei aqui para gravar um outro vídeo e acabou acontecendo isso daqui Eu decidi gravar para mostrar para vocês Olha o estrago que eles fizeram aqui Duas paredes, certo? Três, três paredes Mano, eles nunca quebram tanta parede assim Quatro Maluco, eles fizeram a festa Cinco paredes, cara Quebraram muita parede aqui E este bug que eu vou mostrar para vocês também Funciona para você estar mudando isso daqui, tá galera? Então pode ver que eles não deixaram as pegadas E eu vou fazer o seguinte procedimento, tá? Você pode fazer colar pasta, você pode limpar dados, tá? Do jeito que eu entrei na base aqui e apareceu a mensagem Eu já estou com a minha pasta salva aqui no meu celular Eu sempre deixo a pasta salva por conta desses procedimentos que acontecem no jogo, tá? Então do mesmo jeito que você entrou aqui e apareceu Se você for colar pasta, você fecha completamente o jogo do jeito que está aqui e colhe pasta Se você vai limpar dados, você faz esse mesmo procedimento, vai lá e limpar dados, tá? E eu vou mostrar para você o procedimento correto para estar mudando Reverter nessa situação que é muito chato Você ser invadido, ter sua base destruída E tem deslevados E ainda não ter nenhuma vingança para você poder estar realizando aí no jogo Beleza, galera? Então se está chegando através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Se você não sabe como colar pasta ou limpar dados Eu vou deixar o vídeo aí na descrição Explicando certinho como é que faz esse procedimento, tá bom? Eu não mostro geralmente essas coisas assim em vídeo Porque eu já tenho o vídeo gravado, atualizado, ensinando, tá? E para que Fir não ter assim uma maneira de estar corrigindo, né? Porque ele está vendo que esse bug funciona de diversas maneiras, beleza? Então, dado o recado, vamos lá Vou colar pasta, fechar o jogo completamente aqui e já volto com vocês Galera, já colei pasta, tá? Quando você fizer esse procedimento aí, o seu personagem Ele será direcionado aqui para fora do mapa de novo, tá? Qualquer um dos dois, colando pasta ou limpando dados Vai acontecer esse procedimento, tá? Aí você faz aqui um farm pequeno, tá? Em um desses dois locais aqui, que é os mais próximos, né? Que é a canteira de calcário ou a mata de pinheiros Vamos aqui na mata de pinheiros Aqui que está o segredo, tá, galera? Pode ver que as caveiras aqui voltou Estou com quatro caveiras Não invadiram minha base, tá? Todos... Olha, mano, eu estava voltando do laboratório, mano Eu nem deixei os itens ainda Você vai entrar no mapa Vamos entrar aqui no mapa Para eu explicar melhor para vocês E quando você entrar no mapa Caraca, mano A moto está suja para caraca Você pode estar... Tipo, abrir um baú, entendeu? É o que eu faço, mano Eu sempre abro um baú Você pode dar uma farmadinha aqui Fazer alguma coisa, tá? Mas como eu sempre estou com pressa Eu só venho aqui, abro um baú Pego o item que tem dentro Fomo, alguma coisa assim, entendeu? Tipo, eu só abro um baú Não precisa pegar nada, não Mas eu faço esse procedimento aqui, tá? Agora eu vou sair para o mapa Beleza? E agora eu vou voltar para a base, tá? Vamos voltar lá para a base, lá E vamos ver o que vai acontecer, tá, galera? Agora que vocês vão ver aí O sucesso, beleza? Vamos lá E pode ver, galera Acabei de entrar aqui, ó Você encontrou pegadas saindo da sua base Certo? Vamos clicar aqui, ok? E agora, ó Pode ver que eles não quebraram aqui Vocês viram, né? A quantidade de paredes Ó Eles não quebraram as duas paredes que estavam aqui Não quebrou também a parede do baú Nossa, mano Sucesso demais, cara Ó lá Quebrou uma parede aqui Uma Duas Duas paredes, galera Mano, ó O que eu contei foram cinco paredes Que eles tinham quebrado Minha, tá? Mano Sucesso demais Esta dica Este bug aqui para vocês, tá, galera? Mano Sucesso demais, tá? Ó Então, cara Foi muito bom Então A dica aí Vocês viram Funcionou Agora a gente vai É só sair da base aqui Que a invasão Ela vai aparecer, tá? Se você gostou aí Dessa dica Compartilhe O máximo que você puder Para ajudar aqui O engajamento do canal Deixe aí Sua avaliação Comentário Para eu te responder Que isso ajuda bastante, tá? Eu estou querendo evoluir Bastante esse canal aqui E eu percebi Que nas métricas do YouTube Se você assistir o vídeo Até o final Se você deixar Sua avaliação aí Pode ser like Né? Deixa sua avaliação No vídeo Em um comentário bem legal Que o YouTube Ele começa a notificar Esse vídeo Para mais pessoas Entendeu? Então Muito obrigado aqui Por você ter assistido O vídeo até aqui, tá? E se, mano Ficou alguma dúvida aí Deixe nos comentários Tem também os grupos aí Do WhatsApp Para você poder Estar entrando Interagindo Eu vou gravar um vídeo aqui Mostrando agora Eu fechando Toda a minha base No nível 4, tá? Galera Então Se inscreva aí Para você Acompanhar o vídeo Logo quando eu postar Beleza? Então vou consertar A minha base aqui E vou Opa Fazer invasão Porque agora A gente tem vingança Né, galera? Haha Não vou perder a vingança não Beleza? Então Tamo junto Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau